Salve a canto da boa terra, tu és a maior e frutas frio És entre todas a mais bela, és que em pedaço de Brasil Ó meu filho é um maravilhoso, um peso de amor e de vontade Todas as serenas, cheias de luz da venda, trazem-nos felicidade Salve a canto da boa terra, tu és a maior e frutas frio És entre todas a mais bela, és que em pedaço de Brasil Ó meu filho é um maravilhoso, um peso de amor e de vontade Todas as serenas, cheias de luz da venda, trazem-nos felicidade Ó meu filho é um peso de amor e de vontade